Aqui é Casa Zini, porque tudo que você procura está aqui. Vem pra Casa Zini, são mais de 15 mil itens à sua inteira disposição. Na Casa Zini você encontra tudo, desde uma panela de pressão, a uma barraca para camping, um relógio para colocar na sua casa, aparelho de som e muito mais. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Fábio! Exatamente, cliente, amigo, vem pra cá conhecer a Casa Zini. Só aqui você encontra mais de 15 mil produtos. Vale a pena você vir para cá, porque é um monte de opções para casa e também para presentear a quem a gente tanto gosta. Exatamente, aqui você encontra toda a linha de decoração, linha de presentes e a linha industrial e comercial também. Aqui tem parcelamento no cartão e para esta semana, Gabriel, você preparou ofertas incríveis. Exatamente, para esta semana a gente tem esse lindo umidificador de ar e luminária, custando apenas R$ 49,90. É só R$ 49,90 e o que é melhor, dá para parcelar no cartão. A segunda oferta. A segunda oferta é esta linda bifeteira em ferro fundido, produto de altíssima qualidade, custando apenas R$ 49,90. Fazer aquele bife em casa é uma delícia. Venha aproveitar aqui na Casa Zini, porque vale a pena. Para fechar o pacote? Para fechar temos esta linda panela em alumínio fundido, número 22, custando apenas R$ 49,90. Só R$ 49,90 e posso parcelar no cartão. Parcelamento no cartão até em seis vezes sem juros. E aqui na Casa Zini, o que é melhor é também a linha de filtros de barro. Filtro São João, revendedor autorizado dos filtros de barro da linha São João. Uma marca incrível, há muitos anos no mercado, é tradição, é qualidade e tem também toda a linha de peças e acessórios dos filtros de barro São João. Exatamente, só aqui na nossa loja você vai encontrar todos os produtos da linha São João, todos os filtros, todos os modelos e as peças todas também originais de fábrica. Vale a pena vir para cá, porque nesta semana tem um dos filtros que está na promoção, numa oferta incrível. Exatamente, filtro de barro 4 litros, o legítimo R$ 99,00, apenas R$ 99,00. E aqui você pode parcelar no cartão, porque aqui é a Casa Zini. Afinal de contas, tudo o que você procura está aqui. Vem para a Casa Zini! Vem para a Casa Zini!